É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí TD, faz a visão melhor E aí TD, e aí TD, e aí TD, faz a visão melhor Só quem tá muito louco, aqui no bailão É sequência de match, match, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safado, eu te empurro da piroca Vou, ó, ó, eu empurrando a piroca É sequência de match, match, botadão e soca, soca A vez perna, vai piranha, pra eu comer sua xoxota A vez perna, vai piranha, pra eu comer sua xoxota Eu sei que você quer, muita pirocada Eu sei que você quer, muita pirocada Por isso eu tô em casa, por isso eu tô em casa Pra tomar piroca e depois tô na leitada Quem mandou você cará, os cará que põe Tá com a xoxota ardendo, que a xoxota ardendo Quem mandou você sentar na piroca aqui do moreno Quem mandou você sentar na piroca decoreno Aê piranha, deixa eu falar pra tu Aê piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é tamanho do meu peru O tamanho desse copão é tamanho do meu peru Aê piranha, deixa eu falar pra tu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri